Isso aí começando o segundo bloco, o segundo bloco do nosso Break Up aqui no Janto e Mixado. Agradecendo o pessoal presente no chat aí, tirando a sondinha, quase uma hora da manhã, madrugada de quarta-feira e vocês não dormem, né mano, vocês são piores do que eu. Bem, vamos continuar o sondinho, vou deixar nessa mesma linha aí, tá legalzinho, tá legalzinho, vai. Muito obrigado a todo mundo aí presente, se possível vocês dão uma divulgada aí nas suas redes sociais, vamos continuar de... Mano, puta dançam ver esses malucos, pelo amor de Deus. O sondinho e mixado aqui do Jibral, tirando onda pra vocês. 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 Jibral, tirando onda. Jibral, tirando onda pra vocês. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto